Valeu, galerinha! Muito bom! Então tivesse a chance de tentar transportar os dados da tabela para o plano cartesiano. Quando T é zero, velocidade é dez. Tempo é zero, velocidade é dez. Ali está. Quando é cinco, é doze. Quando é cinco, é doze. Depois, em dez, a velocidade volta a ser dez. Depois, em quinze, a velocidade passa para oito. Depois, em vinte, a velocidade volta para dez. Em vinte e cinco, ela é doze. Em trinta, é dez de novo. Em trinta e cinco, passa a ser oito a velocidade. E finaliza em quarenta, voltando a ser dez. Agora, cuidado! Bastante gente traçou linhas retas ali. Mas o seno faria linearmente de zero a noventa graus. Ele vai crescendo linearmente, dobra, depois triplica, depois quadruplica. Não, né? Ele cresce de uma maneira errática. Aliás, errática não mais. Não é um padrão linear. Por isso que o gráfico chamado senoide, ele não é reto, ó. Ele é, na verdade, uma série de semicircunferências, ó. Ó, que bonito! Minha primeira senoide. Senoide é o nome do gráfico da função seno. Toda função seno vai ter um gráfico desse jeito. Ô, professor, fala sério. Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Nunca! Provavelmente nunca! A não ser que tu vá ser engenheiro, físico, matemático. Só pra ter uma noção. Sem a invenção da função seno, nem a lâmpada aceleria. Hã? É, meu querido! Na verdade, não conta pra ninguém. Fica entre nós, tá? Principalmente se tem alguém da família que é eletricista, não comenta porque vai fazer mal o cara. Mas, olha só, a voltagem da tua tomada não é 220 volts. Ela vai de 310 a menos 310 volts, 120 vezes por segundo. É uma senoide. Dentro da tomada tem uma senoide percorrendo o fio. Os elétrons não vão só pra um lado, do mais, pro menos, ou do menos, pro mais que é a bateria do carro. Ah, então tem uma matemática bizonha por trás da lâmpada acesa aqui na nossa casa. Certo? Tem muita matemática. Sem essa matemática, a vida como ela é, como hoje tu curte ela, não chegaria nem aos pés. Então, se a lâmpada hoje acende, se a gente consegue controlar o sistema elétrico do mundo, é porque tem ninjas lá nas usinas, controlando essas funções seno e cosseno que aparecem dentro do fio. Legal? Então, não pensa que é algo inatingível, porque quando tu usa o teu computador, tá usando uma função seno. Quando ligou o aparelho elétrico na casa, tá usando uma função seno. Beleza? Mas aqui não. Aqui era uma esteira, não é volts. Então era a velocidade. Bem mais palpável. Que bonitinho. Agora tu vai poder te deliciar com as respostinhas das letras C até a letra G. Ui, olha só que bonitinho ali, cara, ó. A página 28. Eu acho que é uma boa página 28. Ou será que eu peço a função seno, que é tão parecida? Ai, sou tão indeciso. Eu vou pedir as duas pra galerim. Eu vou pedir as duas pra galerim. É. Tá ali galerinha, a tarefinha tá na mão Usa esses minutinhos finais Pra fazer alguma coisa Se tiver com dificuldade já me chama A gente já tira as dúvidas Tá ficando tudo bem legal